São só lembranças, suas traças por entre as minhas mãos A dança, quadris, movimento, explosão Éramos crianças esperando anoitecer Marionetes conduzidas pelos filhos do prazer Sua fala mansa, me ardi a dor de não ter distância Que só o tempo vai percorrer A eternidade nos teus braços era pouco pra eu entender Que o vermelho dos teus lábios era o sangue do meu ser Nunca fomos perfeitos Sem aviso a vida dá, sem aviso a vida tira Aproveite com prazer enquanto o amor ainda brilha Não seja só lazer, não se perca pela trilha Aproveite o bem querer, mesmo que for na despedida Dentro de um velho quarto, tentando me convencer Que o seu rosto no retrato não vai mais envelhecer Já fomos perfeitos